Para poder entender esse impacto, inclusive, do impacto político que tem aí já refletido nas estatais e tem já significado e trazido esses papéis para o positivo nesses últimos dias, a gente vai conversar agora com o Flávio Aragão, que é sócio da 051 Capital. Flávio, bem-vindo aqui à nossa programação ao vivo. Muito obrigada aqui por participar desse fechamento do mercado comigo. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Flávio, vamos lá, né? Vamos entender aqui esse fechamento do mercado. A gente teve aí varejo aparecendo nas quedas em mais um dia. Se eu não me engano, perdi as contas, acho que é o quarto dia consecutivo aqui de queda para o varejo. Mas antes de chegar no varejo, antes de falar das quedas, quero olhar um pouquinho aqui para o patamar positivo. A gente tem Banco do Brasil e Petrobras aqui mais um dia de alto. Petrobras, inclusive, que nessa quarta-feira foi aí o papel que segurou bastante o Ibovespa de não ficar colado nas quedas que a gente acompanhou lá de fora, impediu aí o Ibovespa de aprofundar quedas. E no final do dia a gente até conseguiu expandir um pouco mais ali os ganhos, né? E isso favoreceu o Ibov. Eu quero entender do teu ponto de vista, né? Até que ponto isso pode ser positivo para a companhia. A gente sabe que tem aí o respingo do cenário político. Mas, olhando por outro lado, a gente tem Petrobras batendo aqui, deixa eu ver o patamar do papel, praticamente 37 reais aqui para o papel. 36,47 é o preço que a gente tem agora de Petrobras. Está muito esticado esse papel com toda essa especulação em cima de resultado de campanha ainda, o pessoal se antecipando disso. Já está muito esticado ou não? Você acredita que esse é realmente o preço do papel diante do que a gente pode ter pela frente? E também da variação da comódica, a gente não pode deixar de lado. A gente teve petróleo também em alto. Ou seja, como você tem avaliado essas estatais diante desse cenário político e com tudo que a gente vem enfrentando nos últimos dias? Vamos lá. Acho que esse papel tem dois aspectos que são importantes. O primeiro aspecto dele é evaluation baseado em fundamento. Então, quando você pensa em Petrobras, principalmente, vem no acomódico, começa a se estabilizar, né? O petróleo despencou e agora o petróleo começa a se acomodar e vem de pequenas altas. E aos poucos ele vai voltando ali com um patamar e logo, logo, tudo indica pelo mercado que deve voltar para 100 dólares de forma confortável, né? Então, pensando em evaluation, de fato, o Petrobras é uma empresa barata, né? Porque o petróleo é nesse nível de preço, o dólar é nesse nível de preço, o Petrobras vai ser uma empresa, uma máquina de gerar caixa. O que ainda segura um pouco esse preço, que talvez não faça a Petrobras ter potencial de subir cada vez mais e, sei lá, bater 50, 60 reais, negociar 5, 6 vezes é bígida, né? Que nem é um múltiplo tão elevado, é simplesmente o aspecto político. Acho que o aspecto político hoje termina segurando um pouco. O que vem liberando um pouco esse movimento de alta dela ali parece ser um pouco o ganho de momento, né? Que vem acontecendo com o Bolsonaro dentro das pesquisas e junto com um pouco do petróleo. Então, soma um pouquinho disso, você realmente ganha um respiro ali e ela volta um pouco acima do patamar, né? Logo no início da queda das commodities, no mês de setembro, ela já voltou ali para um patamar um pouquinho acima do anterior mesmo, tá? Mas, assim, olhando o ativo, olhando só preço, ignorando que é uma estatal que pode ter intervenção do governo lá na frente, é um ativo realmente, de fato, que está barato. Em relação a Banco do Brasil, que é outra estatal aí, que também tem sido usada como argumento pelos candidatos, um diz que vai estatizar, outro diz que não, que não pode, de que o banco tem que servir ali para o povo, direcionar, assim, é um risco político que sempre, é o ruído político que sempre acaba impactando essa questão das estatais. O momento do banco, né? Como que você avalia o momento do Banco do Brasil, mesmo com todos esses ruídos que a gente tem acompanhado? Tá, acho que o Banco do Brasil, ele tem alguns aspectos importantes, tá? Em geral, bancos andaram subindo, né, nessas últimas semanas, o FNC em geral subiu, e Banco do Brasil é um banco que já vem com um bom nível de desconto, né? Então, você vem em um banco bem abaixo do nível de desconto histórico, é um ativo que tem um bom nível, uma boa carteira de crédito hoje, uma carteira de crédito muito menos afetada do que os principais bancos, uma carteira de crédito muito voltada ali para o agro, né? Enquanto os outros bancos estão fazendo uma expansão de crédito muito relevante dentro das pessoas físicas, e que provavelmente vai começar a ver um pouco desse impacto de aumento de inadimplência para os outros bancos, o Banco do Brasil um pouco menos, tá? Então, eu acredito, enquanto o agro estiver confortável, o agro estiver no nível de força bom para a atividade, acho que o Banco do Brasil vai seguir realmente tendo um destaque um pouco maior do que os outros bancos. Eu não acredito, tá? Eu não consigo acreditar muito em uma intervenção relevante dentro do Banco do Brasil, tá? Seja quem for, se você pegar o último governo, diferente da Petrobras, que realmente teve mais intervenção, acho que não tem muito espaço para se intervir dentro do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil realmente parece um ativo barato, considerando o cenário de bancos, considerando um banco que tem um potencial de um ROI ali de 15, 20% ao ano, realmente é um banco que parece ter um nível de atratividade bom. Acho que tem pouco potencial de expansão na parte de receita, mas é um banco que, eu costumo brincar com um gestor que gosta muito de banco, eu falo, é quase uma renda fixa, você tem um ativo ali na sua carteira que vai te gerar um retorno sobre o capital de 20, 20 e poucos por cento ao ano, mas é melhor que muita renda fixa por aí. A diferença dele é que eu acho que tem esse risco, essa volatilidade gerada pela possível potencial intervenção estatal, apesar de eu não acreditar que essa intervenção estatal no Banco do Brasil realmente tem impacto relevante, impacto prático. Acho que os resultados ruins do Banco do Brasil de outros tempos é muito mais por efeito da ciclicidade das commodities, do efeito do tipo de carteira que ele tem, do que necessariamente por intervenção. Agora falando sobre quedas, aliás, o Rui das Neves já está aqui no chat, estou de olho, Rui, você está aqui, eu estou de olho, você falando que o varejo está lindo, o Rui sempre adora quando esse painel está verdinho. Opa, antes de eu ir para o varejo, só trazer aqui os bancões, eu deixei até aqui aberto no monitor de mercado para a gente ver realmente a maioria aqui no patamar positivo, inclusive tem um after, como eu falei, vocês estão vendo aqui a acomodação dos papéis, a maioria dos bancões aqui em alta, realmente como a gente já vem conversando aqui com o nosso convidado. Mas vamos lá, no Ibovespa, a gente teve aí o varejo performando realmente, opa, agora aqui, vamos lá, ele está querendo brincar comigo essa tela hoje, setor de varejo, pronto, está na mão. Homem 3, Via, Magazine Luiza, Marisa, Loja Zena, ou seja, as grandes varejistas, maioria do setor em queda. O Rui sempre fala, quando está tudo vermelhinho, é bom porque ele gosta de comprar, é aquela coisa de mudar a chave, né? Às vezes quando está tudo em queda, se você tem aí oportunidade, tem caixa, você pode aí achar bons negócios. E aí, mas por outro lado, a gente não pode esquecer que esse setor de varejo, e aí o Rui das Neves me corrija se eu estiver errada, mas vamos lá ver com o Flávio. Esse setor de varejo vem apanhando bastante, desde o início da pandemia foi um dos mais prejudicados. A gente tem o cenário econômico, com a questão dos juros mais altos, com a inflação, tudo isso que acaba, claro, impactando, só que isso já vinha sendo precificado lá de trás, tanto que a gente viu fortes quedas no setor. Temos datas sazonais para poder acontecer pela frente, eu sempre tenho batido nessa tecla para que cada um traga sua opinião aqui, cada analista traga sua opinião, para que quem está nos assistindo, né, conseguir chegar aí no consenso. Existe uma expectativa de redução de consumo nesse final de ano, até devido, claro, às condições de inflação, de tudo mais, poder de compra diminui. É isso que pode estar ajudando a não fazer preço, a não destravar valor esse setor? Porque a questão de juros e de inflação, isso já vinha sendo precificado. O que vem justificando, então, quedas como a gente tem visto? A gente sabe que também tem uns densos, acaba impactando. Mas nessa quinta-feira, o que você acha que pode ter feito o preço aqui no setor de varejo, Flávio? Assim, o mercado, pelo menos esses últimos cinco a sete dias, já começou a entender que, talvez, ano que vem, esses juros não vão cair como todo mundo imaginava. Em algum momento da vida, as pessoas entenderam que, ano que vem, o Brasil voltava a ser suíça e a gente ia ter juros real negativo. Então, as pessoas começaram a perceber agora que esse juros real forte vai percorrer por um bom tempo. Isso ainda vai massacrar um pouco o potencial de expansão dos varejos. O varejo parece realmente ser um ativo ainda muito descontado, principalmente o varejo de vestuário, acho que ali é onde está o maior tipo de oportunidade. Tem muita empresa de varejo dentro desse índice de componho varejo brasileiro que está muito endividada. A gente vai ver esses próximos balanços agora, esses trimestres, o outro, e provavelmente entre mais dois, três trimestres com juros nesse nível. Empresa de varejo que vai trabalhar para pagar juros. E quando eu digo pagar juros, é só pagar juros mesmo. É empresa que não vai ter resultado para pagar nem amortização, vai ter que rolar dívida. Então, o mercado já entendeu isso. Então, o que é a conta que o mercado vem fazendo? Olha, vai ter uma compressão ali, não vai ter uma expansão da receita, a receita vai continuar andando mais ou menos de lado, o que vai ajudar, provavelmente a margem vai começar a se reequilibrar um pouquinho. Mas, a minha outra ponta é, essas empresas são muito capital intensivo, elas precisam de muito capital, e a maioria está muito alavancada. A maioria desses caras vão estar trabalhando exatamente só para pagar dívida. Então, a gente realmente deve ter uma situação de lucros muito ruins para esse tipo de empresa nos próximos 12 meses. E se essa situação, ela terminar se estendendo um pouco mais, porque termina que no Brasil o DI não subiu tanto, mas lá fora você vê o movimento de DI terminando esticando um pouco, aí você começa a se questionar o seguinte, tá, será que o Brasil vai baixar juros se os Estados Unidos tiver que subir os juros lá para 5%, 5,5%, será que a gente vai ter espaço para baixar juros? Talvez não. E aí é uma pergunta que eu acho que começou a ser feita mais nos últimos 10 dias ali, do que era feita há um mês. Então, essa pergunta, deixa uma pulga atrás da orelha, e aí você deixa o varejo e começa a se questionar. Poxa, qual é a situação? Se esse cenário econômico se estende por 2 anos, 3 anos, quantas empresas de varejo vão escapar? Qual vai ser a rentabilidade desse negócio? E aí vira uma rentabilidade realmente muito baixa e aí não faz sentido você ter uma exposição tão relevante em varejo. Fato. Bom, olhando aqui para o setor agora, a cirurgia e mineração, a gente teve aí na primeira sessão dos Contratos Futuros da Leão uma queda bem significativa, depois aí na sessão da noite, aí a gente volta para o patamar positivo, temos muitas incertezas em relação à economia chinesa, com falta de dados, tudo isso que envolve a China, o que também, por outro lado, acaba sendo muito novidade. Mas é óbvio, a gente tem a China aí como nosso grande cliente, e isso às vezes também faz preço aqui. Eu percebi que nessa semana, em alguns momentos, mesmo com a cotação negativa do minério de ferro, a gente veio aqui com o setor conseguindo descolar dessa cotação do minério. Temos temporada de resultados, não dá para poder negar, a gente já teve aí também uma prévia operacional da Vale sendo divulgada, então em cima disso, eu queria entender como que está a sua expectativa para esse terceiro trimestre, pelo menos aqui, a gente está tendo aqui mais um dia positivo, todos os papéis aqui do setor em alta, Vale inclusive também. Então, como que está a sua expectativa, você acha que isso é o que pode estar ajudando aí o setor e muitas vezes realmente descolar dessa cotação da comodidade, da volatilidade que a gente tem acompanhado do preço do minério lá fora? Então, nesse setor, acho que vale a pena ser a parêntese de erurgia e a mineradora, acho que a Vale em si, a mineradora até me surpreendeu quando eu vi hoje, eu falei, a Vale está subindo mesmo com o minério ainda entrando, porque o minério cai duas vezes, porque ele cai, porque ele está caindo ou praticamente lateralizado e a moeda chinesa está se desvalorizando, então quando você vê o seu impacto até mais relevante da moeda. Até esses dias, eu terminei olhando porque eu falei, o minério é 700 700 na moeda chinesa e aí quando eu fiz a conta em dólar, ela estava caindo no final do dia. Então, acho que a situação para a Vale, com o minério nesse patamar, o carrego da Vale, o carrego de dividendos que ela vai gerar é gigantesco. Então, acho que o risco da Vale é esse minério ir para 700, 75 dólares, mas 90 dólares, 85, 95, que é esse patamar médio que está sendo ficando ali o minério, não, isso aí, a Vale ainda vira uma máquina de dinheiro e realmente não faz sentido não ter Vale pensando nesse minério. E o que fazia terminar para aquela situação, vai ter lesão na China, qual vai ser a situação, vai ser Covid zero, vai desacelerar, vai acelerar. Agora, eu acho que o mercado entrou numa perspectiva que a China vai tentar uma retomada e aí deve estar olhando alguns dados subjacentes falando, ela está tentando retomar. Se ela vai retomar, é outro ponto. Então, eu acho que as mineradoras vão terminar ganhando algum fôlego com essa possível retomada, mesmo o minério estando muito volátil. As siderurgias, eu acho um pouco mais complicado ali, porque termina que não tem muitos... A Gerdau, acho que é um pouco da exceção, mas as outras siderurgias eu acho que podem começar a sentir um pouco da pressão da alavancagem operacional, com a redução de demanda local, redução de demanda de alguns outros lugares, a própria redução de demanda global para uma desaceleração, aí eu acho que a siderurgia pode sentir um pouco e aí eu acho que essa alavancagem operacional pode impactar bastante dentro dos resultados deles. Então, acho que talvez a minério ter uma posição em Vale é mais confortável do que você carregar uma posição em siderurgia. Em relação a Vale, inclusive, eu até trouxe aqui uma análise aqui de evolução do tempo, da movimentação das corretoras e eu percebi aqui, por exemplo, já no finalzinho do dia, 16 horas, 16h46 aqui no gráfico, a gente percebe aqui a menhil, a corretora aqui que posicionou um pouco mais aqui no finalzinho do dia, Deep Morgan aqui que é esse tracinho azul, desfez aqui de algumas poções, mas ainda assim se mantendo aí uma posição interessante em relação à Vale, estão aqui nas corretoras que mais negociaram e permaneceram com posições maiores aqui em Vale, UBS, Deep Morgan, Merrill, que são todas corretoras ali que estão ligadas a investidor estrangeiro, ou seja, isso prova mais uma vez essa questão da entrada do capital estrangeiro nessas big companhias que a gente tem, ou seja, sempre quando o investidor estrangeiro olha para cá é sempre Vale, Petrobras, ou seja, isso acaba ainda sendo o grande chamariz da gente da Bolsa aqui no Brasil, Flávio, na tua opinião? É, acho que termina que o gringo, eu vou te falar assim, o que é que eu acho que pode estar acontecendo nesses últimos dias até também, que é um movimento que acontece nas commodities ali, o gringo olhou e falou assim, a China diminuiu o risco, a China com eleição tem uma teórica redução de risco, mas o gringo não vai comprar a China, a situação que está, ele não vai botar dinheiro lá, então ele olha, tem essa subsidiária da China aqui na América Latina, chamada Brasil, tem uma empresa chamada Vale, que faturamento quase todo é 20 lá, então vamos comprar a Vale, vamos comprar as empresas de commodities brasileiras, que termina que ela fica exposta ali à atividade chinesa, então eu vejo que termina que o gringo termina usando a gente como um subsidiário ali da China, um lugar seguro de se investir e de se expor à China, né, acho que a maneira mais segura de você se expor à China é comprando Vale, né, acho que não tem maneira mais tranquila e confortável de se expor à China do que Vale, então acho que termina que o gringo pensa um pouco nisso, termina botando o pé um pouco aqui, e também quando você pensa, ah, gringo quer vir para o Brasil, você vai botar, ele vai botar dinheiro nos bancões e dinheiro nas commodities, né, esses caras olham a gente e pensam que a gente é um celeiro, então se é um celeiro termina que realmente faz sentido ter dinheiro nesse tipo de ativo, é o forte do Brasil, no final do dia, então o extrativista é muito forte e está gerando muito dinheiro, está ganhando muito dinheiro, vai gerar muito caixa, então vira um bom investimento para ele. aí depois, se tudo se acalmar, se tudo der muito certo, é que talvez a gente vai ver algum respingo acontecer para as small caps, é sempre um fluxo muito parecido, então se esse fluxo perdurar, talvez a gente vai ver esse fluxo em algum momento começar a andar para algumas empresas menores que estejam bem descontadas. Perfeito, Flávio, para a gente caminhar para a reta final aqui do nosso papo, eu queria que você deixasse esse o recado, a gente tem ainda mais essa sexta-feira, mas estamos chegando para o finalzinho da semana, e Bovespa acumulando mais alta, enfim, qual que é o teu recado e o que você fala para os investidores nesse finalzinho de semana aqui em relação à Bolsa? É, o que a gente está tentando falar para todo mundo é fique tranquilo em relação à eleição, porque a gente está tentando vender um 880, o mundo vai desaparecer, o mundo vai desabar, e quando eu acho que no final, acho que a eleição vai fazer diferença, vai fazer diferença, mas é alguma volatilidade extra, eu acho que ela não vai ser definitiva para os caminhos que o mercado irá tomar, acho que essa eleição dentro do nível que está se dando, as discussões, dentro do nível que está se dando os debates na parte de economia, eu acho que vai ter muito pouco espaço ali para ter um grande nível de correção, e que ela ficando cada vez mais apertada, ela vai se dirigir cada vez mais ao centro, que é onde está um eleitor indeciso, então, fica tranquilo em relação a essa história de eleição, não é o fim do mundo, não é nessa hora que você vai ter que tomar uma decisão de vida, fica tranquilo, que as coisas passam, o Brasil sempre parece que vai se acabar e volta, sempre parece que vai dar muito certo e volta, e é isso aí, a gente é um país que sempre vai andando e vai levando. Perfeito, Flávio Aragão, sócio da 051 Capital está aqui com a gente, muito obrigada Flávio por participar nesse fechamento do mercado, espero você aqui mais vezes, foi ótimo o papo para a gente conseguir trazer esse cenário aqui da Bolsa, muito obrigada, até uma próxima. e até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti